Eu trabalhei com ele na Jovem Pan, com o João, eu tava numa semana que ele tava com Max Cavaleira, não tô zoando, eles fizeram uma aposta de quem que ia tomar banho primeiro. Ah, eu lembro disso, que fedia desgraça, eu juro por Deus, eu tomava ar lá fora do estúdio da Jovem Pan, João olha só, tem isso aqui pra você fazer, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o cara fedia a bosta, o cara fedia a pessoa morta, com bosta, fedia cadáver com bosta, fedia mesmo, e cu de vaca. Ele foi um mês sem tomar banho com o Max Cavaleira, eles tavam tipo fazendo uma aposta. Sugere pro Silvio, pro Jequiti esse perfume. Perfume de merda. Merda com morto, Jequiti, perfumes fábrica de Silvio Santos. Merda com defunto. Perfume João Gordo. Boa ideia. Não, é o Jequitica. Jequitica. Perfume de... Ai, que maravilhoso. Aí, entre parênteses, o antigo. Porque no moderno... Ideia boa, ideia boa. Agora a gente já usa... Perfume... Puta, eu lembro disso, lembra que a gente entrava depois no estúdio, o estúdio fedia. Perfume Rio Pinheiro. 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 Obrigado.